Fala galera, SargentoHockey1967, você está no momento Nos Nerds número 54 e vamos lá em notícias de ontem e hoje, quinta e sexta-feira, vamos fechar isso rapidinho porque eu estou muito a fim de descansar. Semana foi puxadaço, ainda vou trabalhar amanhã, meu Deus, aquele papo do trabalho vem antes do sucesso, é verdade, e eu estou trabalhando muito, tomara que tenha tanto sucesso quanto. Bom, mas vamos lá, Pokémon Night foi anunciado galera, o novo MOBA para Switch e Mobiles, se vocês não viram a apresentação lá do que houve, aquele vídeo de apresentação do Pokémon, o Pokémon fez uma parceria com a Tencent, que faz quase todos os jogos de MOBA e de celular hoje em dia, que é a empresa chinesa, grande pra cacete, que vai dominar o mundo e essas coisas todas, então eles fizeram esse MOBA aí de Pokémon, se já não bastasse eles terem vários jogos, inclusive o Call of Duty, eles agora tem Pokémon, então você já imaginou, qualquer dia desses tem Call of Duty no Pokémon e Pokémon no Call of Duty vai ser uma coisa linda, tá? E vamos ter um dia lento, olha aí, a GPU da NVIDIA GeForce tem suporte total para o DirectX 12, isso aí, se você não sabe o que significa o DirectX 12, é o motivo do Xbox se chamar X, tá? É, a caixa do DirectX 12, The Box DirectX, era DirectX Box 12, era muito grande, né? Então só a Xbox, no mesmo caso, né? Não era o DirectX Box 12. Então ele ficou sendo como a caixa do DirectX, são os comandos que vêm no Windows para rodar jogos, e aí você tem eles aí, tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Para você jogar e ler, aqui para você ler como funciona todos os DirectX 12, e aqui tem um vídeo muito legal mostrando por que você deveria ter uma placa de vídeo de RTX para jogar 240 frames por segundo, é muito frame, tem muita matéria e o micro talento, olha que beleza. Matching 2, está comemorando 13 anos com eventos especiais, tá? Matching 2 é mais um daqueles jogos que eu já falei aqui várias vezes, que são jogos da On Game, e estão todos eles no... Na On Game, estão agora, ele está fazendo 13 anos no Brasil, On Game é um site de entretenimento que vocês sabem, que a gente já falou dele várias vezes aqui, é um site que mantém muitas coisas legais. Ah, agora que eu me liguei, por que eu estou vendo isso tão pequeno? Porque eu estou com o tamanho da página pequena, 100%, agora vai ficar legal. Aí, ó, está passando, vocês já sabem, né, Kingston, dessa vez vocês clicaram no sininho que eu sei, vocês clicaram no sininho, vocês descobriram o que estava rolando antes, e não devem estar assistindo o Momento Nas Nerds, enquanto eu estou gravando o Momento Nas Nerds, vocês estão assistindo essa entrevista com a Joa Saica, que está falando de gestão financeira para pequenas empresas, pequenas e microempresas, né, nesse período conturbado que a gente já está vivendo. Não, vocês não estão fazendo, vocês não estão assistindo, não tem problema, basta assistir no canal do YouTube da Kingston Brasil. Brasil, olha aí, ó, jogos grátis de julho de 2020, já começaram a sair os jogos, a Microsoft lança os jogos no dia 1º, a Sony, é bom que a galera entenda isso, ela só lança os jogos na primeira terça-feira do mês seguinte. Então, como o dia 31 é terça, o jogo, você só vai receber o jogo na outra terça-feira. Então, ela está na maior calma do mundo nessa semana para lançar, ou seja, vocês ainda vão passar o final de semana na expectativa de descobrir qual o jogo vai sair, provavelmente. Os jogos na Microsoft estão, WRC 8, FIA World Rally Championship, né, que significa WRC, é World Rally Championship, Campeonato Mundial de Rally, e isso para a Xbox One, né, e vai sair no dia 1º também, o Saints Row 2, todos os dois no dia 1º, sendo que os jogos do Xbox One duram o mês todo, e o Saints Row 2 com média de 360, a sua primeira quinzena. Na segunda quinzena, que vai do dia 16 de julho até o dia 31 de julho, mais para o Xbox, mas porque o jogo do Xbox One vai até o dia 15 do mês seguinte, é o Dunkey Lords, que é esse jogo aí, e o jogo do 360 em Juju, que vai do 16 de junho até 31 de julho, ou, 16 de julho, aqui faltou o L, aqui eu não troquei, até julho. A PSN ainda não divulgou os seus jogos. É, obviamente, como eu expliquei, ainda há pouco ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela não tem essa pressa. Project Cars 3, marque o início da temporada. É, início da temporada, Sargento? Exatamente, início da temporada. Por quê? Porque a temporada foi atrasada. Né, arro... Desculpa, a gente confundi tudo aqui. Project Cars, marca o início da temporada da corrida do Project Cars, que são baseado em corridas europeias, vai começar dia 28 de agosto de 2020. É que vocês vão entender por que eu dei essa rateada agora. Cyberpunk 2077 lançou um trailer e vai lançar uma animação do Netflix, que eles falaram pra gente que estão fazendo com o estúdio japonês muito famoso de fazer boas animações, só em 2022, tá? Você vai passar o ano inteiro na hype, jogando o jogo, querendo assistir a animação, mas só sai no ano seguinte. Então, galera, porra, podia não ter falado, né? Pra não deixar a gente aqui nessa vontade toda. Aqui você tem o trailer, tá? O trailer do jogo, né? Que saiu novo. E aqui tem um trailer da animação. Esse trailer da animação está dublado. Tem legendas em português. Basta você ativar... Vou mostrar aqui pra vocês. Então, você vem aqui embaixo, tá? Ativar legenda. Clica aqui no HD. Vem aqui em legendas, ó. Rola pra baixo. Rola pra baixo a página. O que eu faço, basicamente, no português é que eu sou um fixer para colocar as palavras do universo do Cyberpunk. Nós somos uma empresa de jogos, somos todos um bando de nerds, eu também e ela também. Que coisa linda. Então, vocês entenderam que dá pra assistir com a legenda em português. Aqui está o momento da minha rateada louca que eu dei ali atrás, né? No Project Castle, porque outro jogo de corrida que está saindo é o Fórmula 1 2020 da Codemaster. Vai lançar um comercial de TV. Vai começar a sair. E os comerciais de TV. E vocês vão ver o seguinte. Eles vão sair antes de voltar a temporada de Fórmula 1. Porque a temporada de Fórmula 1 vai começar daqui a algumas semanas. Se eu não estou enganado, ela começa no outro final de semana. E é isso. Por isso que eu dei essa rateada. Porque a Fórmula 1 vai voltar. Aí eu me enrolei lá no Project Castle. Com aqui. Mas elas estão voltando. A Fórmula 1 vai voltar agora. E a gente vai assistir a Fórmula 1 junto com os comerciais do F1 2020 da Codemaster. A Level Up faz 16 anos no Brasil e dá descontos na Hype Games. Você pode ir lá na Hype Games e comprar algumas coisas e ganhar grandes descontos. Aqui tem toda a matéria explicando. Se você jogar 9,90 do PFTW, ganha 30% e coisas assim. E por aí vai. Tá? Bom, vamos lá. Metal League 9 está começando nesse sábado. Nesse sábado, nesse fim de semana. Começa a Metal League. Tá? Em dois torneios. Ela vai trazer dois torneios. Um torneio europeu e um torneio sul-americano. Ou é latino-americano. Cadê? Cadê? Cadê pra mim falar besteira? Travei. É. Sul-americano e uma europeia. Pra você ver a Metal League, que é do campeonato. É o passe de temporada do Heavy Metal Machines, que é o jogo Malba de Carros, da Hopon. Temos aí a Logitech G915 Tenkeyless. O novo teclado mecânico da Logitech, que é pequenininho. Ele é mais estreito do que o jogo. Ele é menor em largura, né? Do que os tradicionais. Em teclas mecânicas, é bonitão. Tá aí. Tá chegando ao mercado brasileiro, pela belga tela, de R$ 1.699,90. Quem quiser comprar, tá aí. RGB, cheio de tecnologia, de teclado mecânico. Quem sabe eu pego ele pra fazer um teste. Tá aí, ó. Necronator Dead Long, agora vai poder ter mods. Você vai poder entrar e começar a usar os mods dentro do jogo, pra mudar a aparência dos seus personagens. Dá uma olhada lá no Steam, o jogo está em acesso antecipado. A P-Rubbies e a Amazon, tem a parceria no Black Desert. É isso aí. A parceria deles vai ser esticada, e quem é assinante do Amazon Prime, vai poder receber mais itens, tá? No jogo. Até 400, mais do que 400 dólares, em valor real, que você receberia pelo, tendo a assinatura do Amazon Prime. Next Acer. Foi um evento da Acer, que teve durante essa semana, tá? Eles anunciaram várias coisas, e a gente vai estar mostrando aqui, hoje, mostrou aqui ontem, hoje, e vai, hoje a gente não mostrou, ontem, ontem, antes de ontem, e vai mostrar amanhã. Vai sair matéria sobre isso, tá? Aqui a primeira matéria, que foi o Ultrafino Swift 5, que é um notebook ultrafino da Acer, tá? E, na sequência, a gente soltou a matéria, a nova linha Enduro, ela soltei na quarta-feira, e eu falei sobre isso, né? Que foi os primeiros. Não vai ter as quatro aqui, óbvio. Então, aqui tá a Next Acer, a linha Enduro, promete robustez, olha o tamanho de grossura, que é isso aqui, esse computador, esse notebook tem duas baterias, e você pode trocá-las, enquanto está trabalhando. Aonde carrega, eu não faço a menor ideia, quando ela não tá dentro do notebook. Minha tablet também, duro. Esse aqui é equipamento, pra você levar, pra locais de trabalho difíceis, tá? É pra você levar, dentro de uma siderúrgica, dentro de alguma coisa, que tenha muito excesso de água, um ambiente muito úmido, pra você trabalhar, pra quem trabalha na rua, no deserto, num local muito quente, ou seja, pra quem trabalha em ambientes inóspitos. Você não sabe o que significa inóspitos? Procura no Google. Tá? Olha, PGB, pesquisa game Brasil. 69,8% das mulheres no Brasil jogam games. Se você não sabe disso, se você acha que isso é uma lenda, você precisa acordar pra verdade do mundo, pois você é uma pessoa que está vivendo num cubinho muito apertado. Você precisa ver que o mundo mudou, e você está ficando velho. Tá? Não sou eu não, eu estou vivo, eu estou mudando com o mundo, você está ficando velho. Não é idoso, não é com mais idade, é velho, sem utilidade. Uma coisa que a gente não usa mais. Tá aqui, só esse gráfico aqui, ele já diz muita coisa, se você abrir o gráfico, você vai ver aqui, a maior parte do público gamer é casual, obviamente, como a maior parte do público gamer no mundo todo é casual. O que eu mando você abrir pra cá? Tá? Aqui você vê que elas jogam, 38,4% das mulheres jogam de 1 a 3 horas por dia em consoles, 32 vírgulas, já não mandei você não sair. Vou pausar, tem a pausa ali, né? Tá lá, mobile até uma hora por dia, a computadora até uma hora por dia, elas jogam mais nos consoles, a maioria das mulheres ainda jogam mais tempo no console, 23,3% delas se consideram hardcore games, né? São hardcore games, e 76,7% delas são público casual. Amigo, você tem muita gente jogando, aí, e boa parte delas são mulheres, graças a Deus, porque eu não aguento mais homens fedendo, fedendo e falando bobagem na minha live. Fedendo a gente não sente o cheiro, graças a Deus. HyperX, como escolher a sua memória RAM. É isso aí, se é a HyperX que tá aproveitando esse momento de pandemia e anda soltando pra gente algumas dicas, tanto na HyperX como na Kingston, porque a HyperX é a marca de games da Kingston, e aí eles estão dando aqui pra gente, como a gente comprar uma boa memória. as dicas, as dicas, vocês podem ver aqui embaixo, as dicas pra você comprar uma boa memória, e não ter problemas a usar o seu computador pra caso você queira, pra caso você vai dar uso dele, Ou edição de vídeo, pra jogar, ou qualquer coisa do tipo. Magic the Gate em arena, chegou no Mac OS, é? Ho, 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 chega a ser engraçado você ouvir que Mac OS quase não tem jogo, mas é verdade. É? Então você já pode pegar aí, ó, Magic the Gate em arena, já chegou no Mac, você pode baixar ali no seu Macintosh, E aí você não sabia que Mac é a abreviação de Macintosh? Você não sabe de nada, criança. Vocês nasceram agora. Tá? E tá aí, ó, você pode jogar, eu tinha feito uma figura tão bonitinha pra botar aqui, não botei, eu sou uma besta. Tá? Então vamos lá, vamos seguir, ó, a Loki, ó, vai fazer live semanal no Booyah! Booyah, se você não sabe, é o canal, é a plataforma de streaming do Free Fire, tá? E também no YouTube, eles também têm a mesma plataforma, transmite na mesma hora pro YouTube, e ele vai estar nos dois locais fazendo lives semanais, tá? Com entretenimento, obviamente ele deve tocar músicas, fazer músicas e tudo mais, e vai jogar Free Fire com a galera. A NVIDIA Cyberpunk 2077 terá High Trace, High Trace, não é High, é High Trace em DLSS 2.0, mas aqui não dá pra botar no título, tá? Será que vai ficar muito grande, então eu tirei os pontos zero. Tá aí, ó, Cyberpunk, eles estão falando de novo aquele trailer, esse aqui em inglês, tá? E pra você saber que tá rolando isso no, no Cyberpunk, aqui ele vai dando uma explicada, como vai funcionar no Cyberpunk, toda essa tecnologia, e aqui embaixo ele dá uma explicada no que que são, essas tecnologias, ah, você tá pensando que aqui não tem cultura? E tem muita, meu filho. Samsung transforme sua casa em cinema. aqui galera, é o seguinte, a Samsung tá começando a vender pro público privado, público particular, você, eu, e qualquer pessoa, aqueles painéis de LED, que faz aquele estelão gigante, saca, estelão gigantesco, passa vídeo assim, de porra, 150 polegadas, eles estão começando a vender isso pra gente, e dá pra você botar na sua casa, um painel desse de LED, e ficar assistindo televisões numa tela gigantesca assim, eu tô começando a pensar, se eu ganhar muito dinheiro na minha vida, um dia eu vou botar um troço desse na minha sala, gigantesco, entendeu? e vou passar um, sei lá, vou botar um jogo aqui rolando, e vou ficar em pé, jogando no meio da sala. Mas não falar outras bobagens. Tá? Aqui tem dois exemplos de como você pode montar, pegar um telão desse, fazer uns pequenos cinemas em casa, ó, show! E aqui pra vocês, a última notícia dessa sexta-feira, que seis times brasileiros estão nas finais do PMPL, na Pro League Américas de Pubigui, e eles vão entrar em campo amanhã. Então você pode dar uma olhada lá, e aqui estão os times ao Loop e Sport, B4, Sport é o Bastardos, tá? O Trem Carreta Furacão, o Team Solid em Chame Gaming, o Ace One, tá aí todo mundo, tá? E as escalações do time, da Line Up dos times, aqui no finalzinho a Line Up estourou, mas tudo bem, não tem problema não. E aí, você pode conferir cada time, pra você saber quais são os times que vão estar disputando esse torneio amanhã. Tá ok? Clica nesse sininho aqui, lá no site, não é aqui no YouTube, no YouTube você clica em inscrito, também clica no sininho, pra saber quando esses vídeos estão saindo, mas no site, você vai lá no site, os links das matérias estão aqui embaixo, clica nesse sininho, porque quando sai a matéria do Nos Nerd, ela vai aparecer aqui no cantinho da sua tela, ela aparece bem aqui assim, pá, pá, ela sobe e desce, ou vai aparecer no seu celular, pra você assistir, pra ler as novidades, em primeira mão, no Nos Nerds. Ok galera, valeu, muito obrigado, sabe, também aqui embaixo, nas nossas redes sociais, sigam-nos, por favor, a gente precisa dos seguidores, pra poder fazer, mais por vocês. Eu agradeço muito, a quem esteve com a gente, ficou até aqui, e eu, dou um beijo, bom final de semana pra todo mundo, amanhã eu vou trabalhar, amanhã ainda tem coisa pra fazer, mas eu gosto de fazer, faço por vocês, pra vocês ficarem informados, fui!